Na Arena Joinville, Jack Figueirense pela Copa Santa Catarina. A primeira grande chance veio com o Cris, aos 32 minutos. A bola passou raspando. Logo depois, Luiz André fez bela jogada e passou para Ricardinho, que chutou em cima do goleiro. No contra-ataque, o Figueirense marcou, mas o assistente assinalou impedimento. No finalzinho da primeira etapa, Emerson cruzou e o estreante Fernando marcou de cabeça. 1x0 o Tricolor. No segundo tempo, Jack tentava ampliar o placar. Emerson achou Ricardinho no lado direito, mas o chute saiu por cima. Desta vez, Ricardinho cruzou. Cris ajeitou, mas bateu muito mal. Logo em seguida, Cris novamente. De cabeça, assustou o goleiro Anderson. Aos 29 minutos, Rafael Tesser fez bela jogada pela direita e cruzou na cabeça de Lima marcar o segundo do Jack. Final, Joinville 2, Figueirense 0. O zagueiro Fernando comemorou a sua estreia marcando o gol. O treinador Adinho gostou da atuação dos seus jogadores e destacou a obediência tática do time. Ele fez um bom jogo, como a gente está querendo que a equipe faça. Os jogadores tiveram uma obediência tática importante. E o Figueirense veio mesmo com uma equipe jovem. Foi muito difícil. Lógico que em casa alguns jogadores se sentiram um pouquinho mais. Mas isso faz parte de toda a trajetória. A gente tem tendência a ir corrigindo e melhorando. Os jogadores se soltando também. Ficaram muito, muito... Pensaram demais na parte tática e, às vezes, em certos momentos, os jogadores não conseguiram jogar solto. Se a gente quer que o jogador jogue solto, né? Mas obedecendo uma tática livre. Na classificação do grupo B, o Jack aparece em primeiro com seis pontos em dois jogos. A Chapecoense vem em segundo com três pontos e três gols de saldo. Figueirense em terceiro também com três pontos. E em quarto está o Imbituba, que ainda não marcou pontos na competição. Na próxima rodada, teremos Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli e Joinville e Imbituba na Arena Joinville. Figueirense e Sapecoense no OrlandoAnchidi Figueirense no Orlando Cana E aí Figueirense em terceiro